Então agora eu vou mostrar para vocês exatamente qual é a estrutura de arquivos do Larvel 10, onde cada pecinha vai se encaixando aqui. Então, veja que tem muitos arquivos, nem todos aqui são realmente do Larvel em si, para o framework funcionar, muitos eu poderia até deletar. Vou começar aqui de baixo para cima, para a gente entender um pouco do que tem de recursos do que a gente pode trabalhar com Larvel. Então, tem um arquivo aqui chamado bit.config.js, que é simplesmente do próprio bit, porque como eu disse lá na apresentação do curso e tudo mais, o Larvel é um framework full stack. A gente pode desenvolver o nosso front-end também com ele, então veja que ele compila aqui os nossos arquivos de CSS. Então, eu posso trabalhar com CSS, com SCSS, enfim, ele compila os nossos arquivos de JS, então isso me permite trabalhar também com o framework, por exemplo, o JS, o React, o Svelte, tudo embutido dentro do Larvel, embora eu particularmente não gosto muito dessa prática, eu gosto de trabalhar os dois isolados, ainda dá para trabalhar com questões de segurança mesmo, os dois isolados, enfim. Então, veja assim que ele compila os nossos arquivos de CSS, JS, esse readme é simplesmente a descrição do GitHub, para ter uma descrição ali, o phpunit, ele é para configuração do phpunit e do jeste também, para o jeste, porque ele parece muito com jeste, mas o peste, ele parece bastante com peste para teste, então o Larvel me permite trabalhar tanto com o phpunit, e assim foi por muitos anos, ou com o peste, inclusive tem cursos tanto de phpunit quanto de peste na Academy, aqui eu já barro de novo. Enfim, as configurações de teste a gente faz aqui, indicando quais são as suas de teste e tudo mais. Package.json, lembra quando eu falei que ele é um framework que cuida também do front-end, se eu quiser trabalhar com React, com Vue e tudo mais? Então aqui eu declaro todas as nossas dependências de front-end, que ficam aqui, inclusive está aqui para utilizar o VIT, que ele utiliza por default, antigamente, a tua primeira lista ali do Larvel 9, ele utilizava o Webpack, a partir de agora utiliza o VIT. Esse Dockerfile e esse Docker Compose, ele é simplesmente eu que adicionei, que é para trabalhar com Docker nesse projeto, legal que, como a gente tem estrutura padronizada dentro do Docker, então se você pega esse mesmo projeto, seja do GitHub lá, ou qualquer lugar onde esteja imaginado, e roda na tua máquina, no servidor, em qualquer lugar, o comportamento sempre vai ser o mesmo, porque a gente tem a mesma extensão. Quando eu digo extensão, as mesmas extensões do PHP estão liberadas, as mesmas configurações, mesmas versões, então tudo que funcione em um lugar, vai funcionar em todos, por conta justamente da padronização com Docker. Não vou falar muito desses dois arquivos, que eles são mais específicos, desses dois aqui e do Docker, que é mais para o mundo do Docker em si, às vezes você nem está utilizando Docker, então tem uma estrutura um pouco diferente, diferente, então não vou amassar muito em cima disso não. Temos aqui o Composer.json, basicamente, aqui tem a definição do Laravel, ou seja, a definição do projeto, que poderia ser um projeto Laravel ou não, um projeto PHP, com o nome do projeto, dizendo que é o tipo, um tipo de project, já que o Laravel é um framework que te dá uma estrutura, então é um project, tem todas as nossas dependências, esse aqui é o que realmente importa, então veja que a versão do PHP para o Laravel 10, ela é no mínimo 8.1, o 8.2 já funciona também muito bem, por que que é o 8.1? Porque a gente utiliza alguns recursos do PHP, do PHP 8, que é a promoção de atributos, enums, coisas exclusivas dessa versão, beleza? Nem o 8.0 serve mais. Temos esse Artisan, esse Artisan que a gente utiliza bastante, ele é muito, muito útil, se eu abrir aqui, ó, dar um Ctrl J, Ctrl J, Comand J, botar dentro do meu container, eu dou aqui um PHP, PHP, Artisan, veja que tem uma série de comandos aqui, então eu consigo criar várias coisas, várias classes, vários comandos, várias coisas com o Artisan, o Artisan realmente vai tornar nosso processo muito produtivo, é um grande diferencial do Laravel também, esse Artisan aqui, então praticamente tudo que a gente precisa para criar classes, para dar testes, a gente consegue utilizar essa CLI que ele entrega aqui para a gente, bem legal também. Tem outras configurações aqui, ó, por exemplo, o gitignore, que é justamente relacionado não ao Laravel em si, mas para os arquivos que é para ignorar, por exemplo, a gente não manda para o nosso GitHub o diretor node modules, eu não mando o vendor, eu não vou mandar um arquivo .env que eu vou falar daqui a pouco, esses arquivos eu não preciso mandar, legal? Temos aqui o nosso .env exemplo, ele é simplesmente a definição de todas as variáveis de ambiente que o nosso projeto precisa para funcionar, que a nossa aplicação precisa para funcionar, ele é simplesmente a referência dessas variáveis, não contém informações sensíveis, não deve ter, a gente simplesmente faz assinatura das variáveis de ambiente que precisa, quando eu digo variáveis de ambiente, é simplesmente, por exemplo, a gente vai trabalhar com a AWS, algum recurso da AWS, então eu coloco aqui de acesso da AWS, aqui, não nesse arquivo, ele é simplesmente ter assinatura da variável de ambiente que a aplicação precisa para funcionar. no arquivo .env em si, nele sim, a gente coloca as informações sensíveis, então, por exemplo, a informação de banco de dados, aqui dentro dele, então está aqui o nosso username, nosso dbpassword, então todas as configurações sensíveis ficam dentro do nosso arquivo .env, por isso, a gente não manda ele para o GitHub, nem para nenhum lugar de armazenamento de arquivos. Beleza? É simplesmente para ter um editor config, umas configurações em default, tranquilo, para indicar que a gente trabalha com o tab, o tab tem quatro espaços. Aqui o vendor, é simplesmente, quando a gente olha o composer install, o composer update, onde fica todos os pacotes de terceiros, então a gente não mexe nesse diretório, não tem que mexer mesmo, quem lida com isso é o gerenciador de dependências do PHP, é o composer. Testes, o nome está bem claro, basicamente, é onde a gente trabalha com testes, aqui eu faço meus testes unitários, a gente faz nosso teste de integração, teste end-to-end, fica tudo aqui dentro, e ele é muito bem segmentado também, o larval é bem poderoso, além de toda a estrutura que o próprio PHP unit, que o próprio paste nos dá, ele ainda tem uma estrutura onde ele fez alguns incrementos a mais, que permite eu testar recursos do larval com testes, é bem legal, bem legal mesmo isso aqui, então trabalhar com testes no larval é algo bem gostoso. Temos aqui o teste de feature, para ficar todos os nossos testes end-to-end, e testes de integração, e unit, para ficar nossos testes unitários. Onde a gente tem que testar as partezinhas do nosso sistema. Storage, então tudo o que a gente vai armazenar, fica aqui dentro. Então, por exemplo, quero fazer um upload de arquivos, embora quando a gente trabalha com aplicação em Stateful, onde você vai armazenar arquivos, dependendo não é tão interessante, mas para testes, quando a gente está em um ambiente de desenvolvimento, sim, é interessante, a gente move os arquivos de upload para cá, então eu vou fazer um upload de storage app, os arquivos que eu quero deixar privados, e end-app-public, arquivos que eu quero deixar público. Depois eu mostro um pouco sobre isso. Também a gente vai dar um upload de arquivos aqui, para dar uma dinâmica. Aqui, tem este de frameworks, é onde ele mesmo faz alguns storage, ou seja, ele mesmo faz algumas coisas, como da cache, caso a gente armazene arquivo, sessões, caso a gente armazene arquivo e tudo mais. Logs, são os logs do próprio Laravis, que é bem legal também. Routes. Ele nos dá aqui uma configuração de rotas prontinha, bem organizada, então, por exemplo, trabalhar com APIs. Então, já tem aqui todas as rotas de APIs, ficando dentro desse arquivo. Por quê? Porque ela aplica midwares, depois a gente vai falar sobre isso, são filtros, e esses midwares já tem alguns benefícios de segurança, aplicados diretamente para APIs. Então, por exemplo, o conceito de segurança para API, é diferente de aplicações web, para rotas de web. Então, todas as rotas da nossa aplicação, que são as URLs da aplicação, para API, eu deixo nesse arquivo. Para a nossa aplicação web, aplicação FaceTack, eu deixo nesse arquivo web. Aqui é para a gente trabalhar com comandos, e esse channels é para trabalhar com real-time. Então, não entra no mérito agora. A gente vai utilizar o web e este API. Resources. Aqui a gente fica toda a nossa parte de front-end, que é o que dá cara para o usuário, seja, por exemplo, a gente está trabalhando com view.js aqui no front-end. É super possível. Então, vai ficar aqui dentro de resources, dentro de .js. Eu vou criar nossas views, ou seja, nossos arquivos que vai ser a entrada para o usuário, que vai ser os formulários, as páginas web, enfim, as páginas HTML, então vai ficar aqui dentro. Ele utiliza essa end de template, chamada blade. Ela é bem simples de utilizar, muito bem documentada. E aqui, todos os CSS que eu vou utilizar, posso deixar aqui, porque aí com o Laravel Vite, não com o Laravel Vite, mas com o Vite, eu consigo compilar esse arquivo e otimizar ele também. Public. É o document root da nossa aplicação. Então, tudo começa aqui. E esse public, ele é estratégico para qualquer aplicação PHP. Por quê? Como o document root dessa aplicação é dentro de public, ou seja, tudo começa a partir desse index aqui, veja aqui, o usuário não consegue, através da URL, ter acesso ao nosso arquivo .env. Então, isso é um ponto de segurança bem importante. Por isso, o document root da aplicação é public. Então, tudo começa a partir desse arquivo aqui. Aí, esse arquivo, ele vem e chama esse bootstrap. Aí, o bootstrap, ele dá o start na aplicação assim, ou seja, ele carrega todos os módulos do Laravel que precisa, ou seja, todo o lifecycle do Laravel parte depois desse bootstrap. Então, por isso que eu adiantei ele aqui. Só que eu vou ignorar. Database, onde a gente cria nossos migrations, ou seja, todas as nossas tabelas, todo o histórico das tabelas, eu vou definir aqui. Então, por exemplo, a tabela de users, que ele já traz por default. Ela já tem aqui o name, o email, o email verified, password, remember token, timestamp, você não cria duas colunas, create at e update at. Não vou falar muito sobre isso agora. E, com todas as nossas tabelas, definições delas, a gente pode deixar na série de migrations. Temos seeders, eu posso criar aqui uma opção onde eu consigo criar um usuário automático, ou seja, eu quero já criar um usuário por default. Consigo através de seeder. Factors, eu consigo criar N usuários, que é bom tanto para testes e para testes. Então, toda vez que eu quero, por exemplo, criar 100 usuários para testar o comportamento da minha API. Então, a gente cria uma factora para fazer isso. Config, esse diretor aqui tem bastante arquivos, então veja que está muito bem segmentado, então tem várias configurações da aplicação, bem óbvio. Então, posso configurar ações de app, ou seja, da aplicação de forma geral fica dentro de app, de autenticação fica dentro de alvo, broadcasting para real-time, de cache. Então, eu quero fazer configurações de cache, está dando algum problema, vou trabalhar uma coisa específica de cache. Fica aqui dentro, de cores, para API, a gente entrega tudo pronto, legal? Bootstrap, já falei, e app, é onde vai ficar a maior parte do nosso trabalho. Então, aqui dentro de app fica o nosso controller, então dentro de HTTP temos os controllers, todos os controladores que a gente vai ter, tem toda a parte de exceções, caso eu queira customizar uma exceção, tudo mais, tem que ir. Tem console, onde eu crio o CLI, então, por exemplo, eu quero criar um novo comando no nosso projeto, um comando que vai enviar e-mails, que vai fazer alguma automatização para mim, então fica dentro de console. Tem outros diretórios também que serão criados ao longo do nosso processo de desenvolvimento, é bem comum. Tem que os models, então todos os modelos da aplicação, que muita gente chama de entidade, e é muito comum chamar de entidade, ficarão aqui dentro, dentro de models, depois já tem o model user, e por último, nós temos os providers, são todos os provedores da nossa aplicação, nós temos o App Service Provider, como todos os providers tem aqui, esses providers a gente vai ver da prática depois, como funciona, então tem provis de autenticação, de broadcast, de eventos, de rotas, então tudo que a aplicação precisa de prover alguma coisa, vai entender isso na prática depois, por enquanto só entenda que tem os providers nesse diretório. Então aqui eu registro as coisas que tem que fazer, em bot, aqui a gente define, que em bot, eu defino o, tem que ser feito, quais são os serviços que eu quero trabalhar, a gente vai ver isso na prática depois. Enfim, então essa é a estrutura base da nossa aplicação Larvel, essa é a base de um framework Larvel, você entendendo aqui, é compatível para qualquer versão do Larvel, eventualmente uma versão ou outra muda uma coisa ou outra, mas no geral, é isso. É uma estrutura que inicialmente parece complexa, mas conforme você vai utilizando, vai ver que ela é bem simples de entender, bem prática, e está tudo muito bem visual desenhado aqui. Enfim, espero que você tenha gostado, e bora para a nossa próxima aula. e aí, e aí, e aí,